A UNB recebeu a pesquisadora e professora do Instituto de Biologia, Mercedes Bustamante, para a abertura do semestre. Ela foi convidada para ser protagonista do Inspiro UNB. Com o tema A Ciência e o Nosso Futuro Comum, sua palestra destacou a importância do ensino e do conhecimento científico para o futuro. A partir do momento que as universidades são formadoras também de professores, nessa formação de professores a gente tem que deixar muito claro a importância do conhecimento, do método científico, dos conceitos, da valorização do conhecimento. Nós temos a obrigação de nos tornar mais vocais, de vocalizar mais a defesa da ciência, a propagação do conhecimento para a sociedade. Eleita membro da Academia de Ciências dos Estados Unidos, Mercedes Bustamante se tornou uma das principais pesquisadoras sobre as mudanças climáticas e o Cerrado, bioma que estuda há quase 30 anos. E ele tem uma importância muito grande exatamente nessa discussão de um futuro, de uma transição para a sustentabilidade. Se a gente hoje trouxer a valorização dos sistemas naturais como parte da nossa economia, o Cerrado tem uma enorme contribuição a dar pela sua grande diversidade. A bióloga esteve entre os 6 mil cientistas mais citados do mundo em 2020. Apenas 19 brasileiros figuram nessa lista. Na palestra, Mercedes também destacou sobre a importância da sustentabilidade e da inovação nas pesquisas. E cada vez eu acho que mais a gente precisa incluir na formação dos nossos alunos, a preparação para uma comunicação clara e de um retorno muito claro para a sociedade do que é produzido dentro das instituições, como a própria forma de valorizar também esse esforço coletivo de séculos que a gente comentou aqui. E aí 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 E aí